Olha, o desafio é testar o vosso conhecimento em música anos 80. Eu sabia que ia haver uma armadilha. Ah, toma. Eu já perdi. Hã? Já perdeste? Ah, mas estas são fáceis. Põe aí no meio, se não chegou a Línea. Vá, vamos, quer que comece? Vá, vamos lá, rápido. Vá, posso ser eu, vá. O desafio é assim. Basicamente vocês se viram... Vá um laranja. Pronto, tiras um papel, há de estar aí dentro do papel uma palavra e tu tens que adivinhar qual é a música mediante essa palavra. Anabella, vamos lá. A música que liga a palavra. O Sérgio vai-nos ajudar lá em cima. Alcatrão, qual é que é? Bab, ajudas. Podes pedir ajudas. Tem que ser uma música dos anos 80? Uma música dos anos 80. Essa música, se não me engano, é de 1984, 85. Alcatrão, música e banda. Qual é? Uma banda que leva ao catrão. Uma letra que leva ao catrão. Eu esta sei. Espera, espera, já vamos à tua. Tive certo. Alguém sabe? Alcatrão, ainda há bocado eu disse. Dúnas, como motivantes de ambos indiscretos, ao catrão, são os rasgados os panos de hortelã. Génier, dunas, Sérginho, vai lá. Onde é que estava a palavra alcatrão? Mais? Não, na música. Olha. O catrão está depois do... Maria! Papá, papá, parará. Eu tenho que ir a dar a mim. Exato. Ah, na série. Serginho. 1987, Chute e Ponta Pé. Tenho um álbum novo, e vou estar aqui comigo no Super à meia-noite, na sexta-feira, 17 de janeiro. Porquê estou com isso? A estrear um novo álbum. Portanto, esta era fácil. Se eu tiveste fácil. Sobacos. Alguém sabe? Pergunta a elas. Pergunta a elas. Patcholina. Ah, não diga! Tá lá, deixa-me soltar o outro. Então, acerta o outro. Não era pessoal para vencê-los. Grupo Pai, 1931. Cavalos, chute-se e Ponta Pés. Não. Não. Chute a cavalo. Isso era contentores. Cavalos, não, peraí, peraí. Vamos aos cavalos. Peraí. Cavalos de corrida dos UHF. Ah, pronto. Está certo. Está certo. Para cá, e ganhinha não me dava a cura. Deita fora. Olha que é o deita fora. Esperaí, esperaí. Esta é difícil. Olha que é o deita fora. O deita fora é o papel. Chiclete, deita fora. Táxi. Deita fora. Táxi, exato. Posso ficar com isso? Vai. Querias repetir? Azul. Azul. Qual é que é o azul? Peraí, peraí, peraí. Azul. Isso era a cor do papel, se calhar. Azul. Alguém na plateia sabe? Mas podes fazer o momento para isso certo. Exatamente. A plateia pode gritar. Temos de ter ajuda. Azul. Rádio. É, Rádio Macau. O verdeiro, o anzol. Já me dei pintar o céu da azul. Mas o Vogue em que teve a ideia igual. E esta? Merda. Ah? Não. Qual é que é? Qual é que é? Esta aqui? Vai lá. Eu é que fiz o jogo com o José Mascaranhas. Eu próprio testei a minha... Rui Veloso, Chico Fininho. O Vogue em disse Rui Veloso. Chico Fininho, com a merda na Alcibeira. Ah? A única alcibeira, exatamente. Ah, a única alcibeira. E não é que eu lhe disse isso. O Silêncio já põe o palavrão de hoje. É verdade. Também. Esta, esta, esta era... Mas assim parece óbvio, não é? Ah, espera aí, dominar. Ainda falta aqui uma. É a retirada do contexto. Às vezes não... Dominar. Sabes que é tão óbvia. E a Anabela já falou nele. Chamei-a. Qual é que é o... Chamei-a a polícia, está certo. Qual é que é o dominar? Vê lá. Anabela. Anabela, ajuda o Leonel. Dominar. Dominar. É que esta palavra é muito com a Anabela. Serginho, ajuda. Não consigo dominar. Ok, ok, ok. É só a ansiedade. Mas Cavalo. Não, não. António Variações, vira. António Variações. Cavalo já foi. Aquele cabaneiro. Que passou uma vez. Aquele cabaneiro também, era sério. Era sério. Elas disseram que foi filmado. Aliás, as fotos não fez-se por... Parece dele, parece por Paulo. Eu vou confessar uma coisa. Portanto, 1981, vocês, 0. Mas eu vou confessar uma coisa. Eu vou-te confessar uma coisa. O meu colégio era a 5 minutos de carro, entre a minha casa, a distância, entre a minha casa e o colégio. E era a única altura em que eu ouvia música. Era quando a minha mãe me levava para o colégio na rádio, porque não ouvia. Eu não tinha... Tive um giradiscos mais tarde, mas eu não ouvia música. É verdade. Tens imensa desculpa, até porque isto é muito fácil fazer com o Google lá à frente. Depois, assim que os papéis, obviamente... A não ser que seja uma pessoa extremamente espetacular como é. Não é que é? Mentira. Não, não é.